E aí galera, aqui quem tá falando é o Pigs e todos bem-vindos ao mais um vídeo galera E hoje eu tô trazendo aqui pra vocês uma coisa muito útil aqui no Minecraft P0.16.0 Eu acho que a maioria do pessoal ainda não tinha visto isso, mas é uma coisa nova que foi adicionada aí E a gente já tinha no PC mano, que é no caso a função da esponja poder secar a água Sim velho, você pode vir aqui muito bem nas três alfabetos do 0.16 ou 0.15.90 Você vai ver aqui, mano, isso é muito fera, você pode secar o rio aqui, tá ligado? Olha que top, velho, olha isso, tá ligado? E é muito fera isso aqui mano, mano, é muito top E eu posso até ensinar a vocês como que vocês podem, tipo, secar, pegar essa esponja daqui Que é essa daqui e transformar nessa aqui Depois eu faço um vídeo falando sobre isso, mas é muito fera Um vídeo bem rápido, eu só queria falar isso com vocês, beleza? Um vídeo bônus Então, isso daí mano, isso daí foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like, beleza? E como vocês podem ver, o bug da mão sumiu, velho, sim, simplesmente sumiu No caso é meio bugado mesmo, mano, tipo, uma hora tá com esse bug, outra hora tá sem esse bug, né, velho? Como vocês poderem perceber, mano Então é isso daí, falou-se, é nóis, velho Tchau, 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 tchau